Olá pessoal, seja bem-vinda a mais um vídeo do canal e hoje eu vou compartilhar com vocês a receita dessa batata, né? Feita aí com apenas dois ingredientes que fica uma delícia e vale super a pena aí você está fazendo. E para fazer essa receita, pessoal, nós vamos utilizar aqui três batatas, tá? Batata descascada, né? Lavada e nós vamos cortar aqui em pequenos pedaços, né? Então vou cortar aqui, ó, essas batatas. E depois de cortar, pessoal, nós vamos lá para o fogão. Então terminei aqui de cortar, né? Aqui eu tenho na panela um pouco d'água, adicionei aqui uma colherzinha aí de chá de sal, mas a quantidade é a gosto, né? E agora nós vamos adicionar então aqui as batatas, tá? E agora nós vamos cortar nessa panela. Lembrando, pessoal, que os ingredientes vão estar logo aqui embaixo na descrição do vídeo. Adicionei então aqui a batata. Quando começar a ferver, pessoal, nós vamos deixar aí dez minutinhos cozinhando, tá? Então, ó, já começou a ferver, vamos deixar dez minutinhos, né, cozinhando aí a nossa batata. Depois de cozinhar, pessoal, eu escorri toda a água, né? E com ela ainda quente, eu estou aqui dando amassada, né? Então vou amassar bem essa batata. Pode amassar aí com garfo também, né? Se você não tiver esse amassador aqui. E depois de amassar bem, pessoal, agora então nós vamos adicionar aqui o amido de milho, tá? De amido de milho, né? De maisena aqui nessa receita, nós vamos utilizar aí 90 gramas, tá? Então, olha, eu vou adicionar aqui 90 gramas de amido de milho. E aí, pessoal, nós vamos com a mão mesmo, né, começar a misturar até dar o ponto aí da gente começar a modelar, tá bom? Então, é só você misturar bem até que fique aí num ponto aí que você consiga estar modelando, tá? E olha só, pessoal, misturei bem, né? Chegou nesse ponto aqui, pessoal, já dá pra começar então a modelar, né? Olha só como é que ficou. Então, eu vou pegar aqui uma colherzinha que dá pra fazer aí todas do mesmo tamanho, né? Então, eu vou pegar aqui, ó, uma quantidade com a colher e aí, o que você vai fazer? Você vai apertar assim na mão primeiro e aí depois você vai bolear, né? Você vai fazer aí uma bolinha aí, como se fosse aproximadamente o tamanho aí de uma bolinha de gude, né? Vou mostrar aqui pra vocês o tamanho. São bolinhas pequenininhas que nós vamos fazer, ó. Vou fazer aqui mais um pra vocês verem, né? Então, você pega aí uma quantidade da massa aí com a colher e aí, pessoal, você vai dar uma apertadinha, né, na mão com a massa e depois você vai bolear, tá? Se, conforme você for aí fazendo, começar a grudar a mão, é só você untar a mão aí com um pouquinho de óleo pra não ficar grudando, né, a massa aí na mão. E olha só, boleei, pessoal, e olha só como é que ficou. E nós vamos fazer esse processo com toda a massa. Terminei, então, aqui, pessoal, de enrolar, né? Olha só quantas bolinhas, né, de batata rendeu. E agora, então, nós vamos lá pro fogão, né, pra gente, então, fritar, né, essas batatas, tá bom? Bom, pessoal, eu já estou aqui, então, no fogão, né, já deixei aquecer bem aí o óleo e agora, então, nós vamos adicionar aí as bolinhas, né, de batata aos poucos pra ir fritando. Uma dica, pessoal, é você fritar aí, né, com fogo em temperatura aí baixa, né, pra você evitar aí que essas bolinhas estores, né, e acabar se queimando, tá bom? Então, coloca aí a temperatura, né, do seu fogão aí em temperatura média pra baixo, tá? Não deixa muito alto pra não aquecer muito e acabar estourando, né, essas bolinhas, que é até perigoso, né? E olha só, pessoal, vai ficar bem douradinha, né? E nós vamos, pessoal, repetir, então, esse processo, né, de fritar aí todas as bolinhas, tá? Tô quase terminando aqui já de fritar, pessoal, ó. Vou pegar aqui, ó, vou mostrar pra vocês, ó. Olha só como é que fica douradinho. E eu terminei, pessoal, então, de fritar, né, as nossas batatas. Esse daqui é o resultado aí da nossa receita, né, ela fica crocante por fora, macia por dentro. E pra finalizar, você pode aí polvilhar, se você quiser, mais um pouquinho de sal por cima, pode também polvilhar aí um pouquinho de páprica, né, erva e sal também, né, fica aí ao seu gosto. E eu espero, então, que vocês tenham gostado dessa receita, né, se você gostou, não esquece aí de deixar o seu like, o seu comentário, compartilha, né, essa receita. Se você que tá assistindo ainda não é inscrito, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.